Agora sim, agora é oficial. Depois de tantas especulações, saiu a nota oficial do prefeito eleito Antônio Alinaldo sobre o seu secretariado para 2017. No último dia 13 deste mês, a Câmara aprovou a redução de 20 para 13 secretarias. E hoje, Alinaldo então divulgou oficialmente o seu novo secretariado. E vamos a ele. Para o governo, Helder Almeida. Ele é formado em administração, é servidor estadual de carreira lotado no Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Inema. Para a Secretaria da Fazenda, Helder Almeida escolheu Renato dos Santos Almeida. Ele é formado em ciências contábeis, é auditor fiscal de carreira do Estado e professor de contabilidade tributária. Para a Secretaria de Saúde, Helder Almeida escolheu o vereador Elias Natan. Ele é médico formado pela Associação Baiana de Medicina, com especialização em medicina desportiva e gestão clínica nos hospitais do SUS. Para a Secretaria de Saúde, Helder Almeida escolheu Neurilene Martins Ribeiro. Ela é doutora em educação, é pedagoga com especialização em formação do professor alfabetizador, leitura e linguagem. Para a Secretaria de Saúde, Helder Almeida escolheu Juliana Paz. Ela é urbanista com experiência no setor público e privado e formação fora do país. Para a Secretaria de Serviços Públicos, Helder Almeida escolheu Armando Mansur Filho. Ele é formado em ciências econômicas e em direito. Atuou como gerente administrativo e financeira de várias empresas, prestando serviços tanto ao setor público como privado. Para a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, Helder Almeida escolheu Jocilene Cardin B. Sousa. Ela é engenheira civil com especialização em gerenciamento na construção civil. Para a Secretaria da Cultura, Helder Almeida escolheu Marcia Tude. É formada em comunicação social com especialização em relações públicas. Para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, Helder Almeida escolheu Simara Ellery. Ela é radialista, esteve à frente das voluntárias sociais de Camaçari em duas gestões, foi deputada federal, líder do PMDB na Câmara e titular de comissões importantes como da Educação, Minas e Energia. Para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Helder Almeida escolheu Sérgio Vilalva. Ele é administrador de empresas com pós-graduação em Finanças e Logística. Para a Secretaria de Administração, Helder Almeida escolheu Reginaldo Paiva. Ele é formado em Letras, Direito e Ciências Contábeis, com especialização em Contabilidade Tributária. Para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Helder Almeida escolheu Rui Magno de Carvalho, formado em Contabilidade, foi funcionário concursado no Extinto Baneb, onde chegou a ser gerente. Foi vereador por quatro mandatos em Camaçari, se dedicando a temas relacionados ao estímulo, ao esporte e à defesa da juventude. Para a Secretaria de Agricultura e Pesca, Helder Almeida escolheu Antônio Falcão. Ele é formado em Teologia. Trabalhou durante muitos anos no Polo Petroquímico de Camaçari. No serviço público, foi supervisor na Prefeitura de Camaçari, assessor na Câmara de Vereadores da Cidade e na Assembleia Legislativa da Bahia. Está no segundo mandato como vereador. Para a Procuradoria-Geral do município, Helder Almeida escolheu Bruno Nova, advogado, mestre em Direito Público, atua como Procurador de Carreira no município de Camaçari desde 2013. Para a Superintendência de Trânsito e Transporte, Helder Almeida escolheu Armando Iocochiro Filho. É formado em Administração com ênfase em Gestão de Negócios. Ocupa atualmente a função de chefe de gabinete da Transalvador, órgão que cuida do trânsito na capital baiana. Para a ouvidoria, Helder Almeida escolheu Oswaldo Marcolino Filho. Ele é empresário, publicitário e administrador de empresas. Foi duas vezes presidente da Associação Comercial e Industrial de Camaçari e do CIM de Lojas. Para o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, Helder Almeida escolheu Maurício Santos Costa. Formado em Direito com Especialização em Gestão de Negócios, é servidor público municipal de carreira com experiência no desenvolvimento de projetos. Para a LIMPEC, Helder Almeida escolheu Janete Aparecida Araújo e Silva. É formada em Direito, tem experiência na área jurídica no setor privado, atuou em áreas relativas à educação ambiental. E para a comunicação, Helder Almeida escolheu Biagio Talento, jornalista com larga experiência e influência na imprensa baiana e nacional. Foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo, na Bahia, durante 19 anos. está se afastando do jornal A Tarde, onde atuou como repórter e articulista desde 2006. Este é, oficialmente, o secretariado do prefeito eleito, António Alinaldo, que irá atuar no ano de 2017. E para a presidência da Câmara, também já existe um nome. O nome é do vereador Oziel, ele que hoje é o presidente do PSDB. Dizem nos bastidores que o DEM acabou perdendo para ele mesmo, porque a presidência estava entre dois nomes, Júnior Borges ou Jorge Covelo. Mas agora, já oficialmente, desejando apenas, faltando apenas, bater o martelo no dia 1º, oficialmente, o vereador Oziel venceu essa batalha e será o presidente para os anos de 2017 e 2018. É Dilson Alves, direto da redação.